Música Música Tudo, meu filho, paga tudo Tudo, tudo Vai, 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 vai E quanto dia eu quero Todo dia incêndio Todo dia eu sou Todo dia eu amo E o quê? Eu sou você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Música Essa cena é do HC Eu gosto de ser um Vai, vai, vai Não tá me fazendo bem Não dá certo imagem Tô colocando no futuro de alguém Quem não é meu Quem me solou Você poderia estar bem melhor O melhor é uma necessidade Nem Nem por acaso Conhecer Alguém Mas não Nem por te perder Mas não O erro não tá em você Não tá em nação de uma pessoa A falha desse coração Eu me engano Eu sei de outra Bate nessa culpa é dela Que me engano Tá em mim Ó, vou gravar aí A vermelha dessa coisa Não vai fazer Chora Senta aqui Eu quero conversar com todas as suas personalidades Aliás Oh, vai Primeira Aqui E não quer ser que você é infeliz no nosso relacionamento Segunda e seta, você deixa e sai Então se a gente está lá três, quatro, talvez o tempo vai ser O que é meu? Fala com o seu eu Fala comigo, que tá latindo Já que eu não sei quem ser é de verdade Já que quando o dia é seu a Ter o seu lado já Seria a minha ex-exalidade Sua narcisista, sua covarde Poder mirar um pouco das suas fases Ativitar a tensão, ter a senão foi mulher de verdade Puxa velha Toda a tensão, ter a senão foi mulher de verdade E todo dia eu quero Todo dia certo Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Amo a fé E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau